Música 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 M se envoie un pou kout chapou E pou a Président Jovenel Moïse Nensama vek gouverne man nan Di son antye Por konsekan Sa se yon kou bagay Non genyon kanal K ap deservi nou pou an pil an pil ane E k ap deservi populasyon K ap permet ke Vreman moun yo genyon manje diretamente na plato e la janta ou na pocho, como disse Presidente Jovenel Mois. Nós vamos para a corajar para nós, mas teremos e na questão de gestão de lois, para que nós vamos para a pôter fria, entre na comunidade e chave a comunidade, nós vamos sempre citar nos Presidentes que te permitem a gente de um canal que reflete a reabilidade e que a gente de uma aumentação que fazemos diremente e nós vamos fazer diremente e nós vamos para a reabilidade para toda a agricultura e todo o Comité Irriga. Na campainha, nós vamos fazer promissão com a população bacona que nós vamos para a manjar porque nós vamos para a liceia e os cidadãos habitantes que vamos para a terra. Então, nós vamos para a agricultura e isso que nós vamos para a com a nossa melhoria de canalização que nós vamos para a com a ingressão que não estamos a ingressão para que nós vamos государir para que nós vamos para que possamos a uma população. Hoje em dia, nós vamos發is nós vamos para a promessa que nós vamos fazer como é hoje, e o Brasil, e o Brasil, e o Brasil, para que nós vamos fazer um grande agradecimento para que nós vamos trabalhar para continuar e trabalho. Como é esse canal? O canal? O canal lá, ele está a ingressão, ele não está a ingressão, ele está a ingressão, ele está a ingressão. Mas com a aparição do presidente Jovenel Mois que lhe diz que lhe tapou feça na caravan de chanjman e vraiment, caravan nan nou senti prezans li. E pour le moment aktuel, nou kwekwe kanal yon komanse repare, an pil bel travail komanse fete, tout ansabliment yon komanse sorti dosage get an fete, e puis kanala kanala abderape direkto man pou kabab desservi populasyon e direkto man populasyon kabab gan pil manje paske avek objektif prezident li vle retire nou direkto man nan sakali manje al eksteryeur. E se sak fe tout interiorman avek kanal sa nou kwekwe kanal kreyan, pl tan manje poubel manje pou kabab den manje pou kabab souve la vite. Koman zon nan te kon araose? Zon nan se тел e dido kon araose nan sam te kapab di bon di bon lem pale de bon di bole le la pri tombe kwwekwe te n whenever te kwekweКА le lock sa la dan li men me ki areaose un parti de terre me ki pa ka alimentet tou seksyon sele sedadu ke хот kwen augmentation de tools kanal jhogasyon ki pal fèr plus sektar de terre areaose Mas que não pode ser neto, porque não precisa ser neto. Porque sem irrigação, sem irrigação, não pode ser agregado. E o presidente sempre tem a uma tete para ser plenado de Bakunho, que se chou chou que ali, na campanha ali, e que começam a fazer a fazer a população satisfazer. E se esse canal que é construído? Bom, finalmente, para Bakunho, atualmente, se está construído. Malgris que, no outro section, tem que construído tudo. Mas para Bakunho, esse canal Bakunho, que é construído, assim que canal Mersa e mais um canal segundo, que é construído em construção. E nós temos uma recomendação que nós fazemos, e que nós fazemos com o presidente, porque nós temos que ter uma tete para que mais o tempo, nós temos que ter um tempo, nós temos que ter um tempo para começar, e tudo para continuar para nós, para que nós temos mais um tempo para viver com o manjê. Nós temos que trabalhar com isso, na plena. Nós temos que ter um tempo para nós. O que você diz o Ministério da Agricultura? 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 a população do mesmo para o Bete Chobre. Então, isso é o que fazemos nos contentos e o trabalho. E, justamente, nós aprendemos esse trabalho lá. O canal ganha pela importância, porque, todo ano, eu vim e vim passar, não ganha de água, mas o que eu não tinha antes de começar a mais. Porque eu já trabalho, eu trabalho, e eu faço continuar a trabalhar. Porque, com o presidente, o Jovenel Moise, eu pensei a fazer mais que isso. E a fazer, a continuar a fazer, e eu tenho mais, o show que levamos. Nós trabalhamos, mas o sol que todos nos projetos, tem uma dúvida sobre que nós vamos lá. Nós vamos fazer mais nada. Mesmo se o sol é não, vamos fazer mais nada. Nem desde que as outras, nós vamos fazer mais enfin, Nós vamos fazer mais no set de plantas. Isso aqui, o cara vai ser, vamos fazer mais nada. Você está feliz com a avan de changemento entre a casa? Lampil 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto